Os Garotos do Forró, o som envolvente do sul do Piauí Aô, paixão! Você é Garotos do Forró? É no volume 5! Pra tocar seu coração! Onde você pensa que vai? Com essas malas jogadas no chão Com esse russo coberto de plantos E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai? Senta aqui que ainda não acabou Sei que nunca foi o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia Olhar no teu lado e não te sentir Aceitaria olhar mais espelho Sabendo que dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto e não te sentir Me desculpe por tudo que fiz Eu te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Onde você pensa que vai? Com essas malas jogadas no chão Esse russo coberto de plantas E essa sombra no seu coração Me desculpe por tudo que você pensa que vai? Eu te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Tinha amor Tinha amor Garotos do Forró, volume 5 Para que pense em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chamam Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra quem for que derruba o espaço Está do seu lado porque der e vier O herói esperado de toda mulher Por você ligar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que é todo amor Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Abre a porta do carro Esse cara sou eu Esse cara sou eu Se for a João da Raize Se for a João da Raize E aí Os moleques do porra Os moleques do porra A pancada é importante Alô Jean Bora convidar seus gatinhos Pra tomar todos com nós aí Vamos nessa Luciano Aqui a gente está Junto e misturado Isso é moleques do porra Chegando aí Só que agora No volume dois Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos Sorroso Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem seduzir Bora curtir Alô moçada Isso é moleques do porra Chegando aí Volumes dois Você pode remexer Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques E o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha Então chame uma gatinha E vamos juntos com o rosão Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir E bora curtir Alô, Mauro Cavalho, puxa o sol, garoto Um abração especial pra Galante, Vini Gerardo Galera Bahia, Galã de Goiás Alô, Jando do Ceglado Tô dançando como uma velha cena Gente se amando, gente se beijando Fazendo amor em qualquer lugar, amor Te amo, te quero pra sempre Passando o tempo, tudo mudou Você não quer mais meu amor Eu já não sei mais o que fazer, amor Pra te agradar Te dar um beijo, você não quer mais Fazer amor também, não Eu te chamo pra sair, amor Você não quer saber de mim É isso aí, galo Bora, Mauro Cavalho O nosso amor como uma velha cena Gente se amava, gente se carinhava Beijava na boca, a gente se amava Passava o tempo todo se agarrando Mas do tempo que passou O nosso amor se acabou Você não quer mais saber de mim E nem do meu amor Se eu te ligo, você não atende Se eu te falo, você não responde Manda mensagem, você nem olha Porque faz chorar comigo Como no filme eu te vejo chorando A todo tempo te abraçando Agora eu fico aqui chorando E lamentando sua volta Por que não me quer Por que não me quer, por que não me quer O que que eu te fiz Vou souber ser feliz comigo Agora foi embora e me deixou E bora, Mauro Cavalho É isso aí, galo Volte, dedos, teclados Reizinho dos teclados O fera do matina Vamos embora, simbora RS Gravações Gravando 100% ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Brilhando em mim Voar e no céu Voar e no céu Escreverei no ar Brases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Somente tudo Sua ausência tá fazendo mais estrago E a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta deslamada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Oh Rita, volta deslamada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Sua ausência tá fazendo mais estrago E a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta deslamada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Oh Rita, volta deslamada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, volta deslamada Impressionando os corações Hoje eu não tenho hora pra rodar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo beber Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga-lhe em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no mato eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga-lhe em casa, conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Hoje eu não tenho hora pra rodar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo beber Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga-lhe em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no mato eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga-lhe em casa, conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Carguei todo de fogo e meu carro quebrou E você laranjão e a pegada é essa papai Segura! Arrumei sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deservar Não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume em sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é bem rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Seu vivo! E cega a língua pisada Escolta o paredão tocar Sabe por que passei vindo que não te vejo Bloquei a tua cara, hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha calmação E não te dê abertura e não enche confiança Não vem me rotular, não cabe direito Respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede escutar Eu quero que tu vá Parar de uma conta da minha vida em mar Aonde já se vê o rosto tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Vai tomar Toma a conta da minha vida em mar Aonde já se viu o rosto tipo tolerância zero Mas se finge o que não te vejo Bloquei a tua cara, hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Que não tem abertura e não tem um meio de confiança Não vem me rotular, não Não vem me rotular, não Ai, mulher, deixa eu me respeito Tanto vai contar da minha vida em mar E aonde já se viu o rosto tipo tolerância zero Eu vou te mostrar que hoje eu tô a peça E aonde já se viu o rosto tipo tolerância zero Eu vou te mostrar que hoje eu tô a peça Tchau. 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 E também, 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 também. Episódio dos 600! Segura o sucesso, enfim! Que é Marcelo Ibotani que focando! Simão! E se é buscado que pode incomodar com a vida dos outros, escuta aí, vambora! Não se comode com a minha vida, pra não me esquecer da tua De tanto você falar, de rua e cutucar, já tô no mundo da lua É que talento não se encontra, e pra quem tem é coisa cara Pode até me copiar, que eu não vou me incomodar, respeito as cara Minha pegada segura, eu sou parada dura, é o seguro de ruer Eu sou água de churrada, forte, trovoado, que volta pra nascer E nós não mexe com ninguém, não põe a mão em Cambuca E mandou você brincar, e saíscar, de cutucar, a fera com o baracuta E nós estava bem quente, aqui tu veio mexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ver que lindo lindo, só Deus cala minha voz Não se comode com a minha vida, pra não me esquecer da sua De tanto você falar, de rua e cutucar, já tô no mundo da lua É que talento não se cobra, e Marcelinho é coisa rara Pode até me copiar, que eu não vou me incomodar, respeito as cara Minha pegada segura, eu sou parada dura, é o seguro de ruer Eu sou água de churrada, forte, trovoado, que volta pra nascer E nós não mexe com ninguém, não põe a mão em Cambuca E mandou você brincar, e saíscar, de cutucar, a fera com o baracuta E nós estava bem quietinho, aqui tu veio mexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ver que me engoliu, só Deus cala minha voz Quando eu nasci, Jesus me abençoou, meu corpo é fechado, fim Ah, por quê? Hoje de curto, não pega nem me não, fim Oh, pisadinho dos seis vezes Nilson dos teclados, a picada é essa Opa! Olha eu aqui, hein! Nilson dos teclados gravando seu primeiro CD Tropical Music Gravando tudo! Você foi e me deixou de saudade, nem ligou pra dizer como você está Chorando eu fiquei de saudade, até chorei no telefone e te liguei Pra você voltar Não aguentei a solidão, que apertava o coração Sem você aqui Não dá mais pra ficar, resolvi se procurar Onde você está? Por que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Por que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Nilson dos teclados, contatos para shows 062-99804-0352 Você foi e me deixou de saudade, nem ligou pra dizer como você está Chorando eu fiquei de saudade, até chorei no telefone e te liguei Pra você voltar Não aguentei a solidão, que apertava o coração Sem você aqui Não dá mais pra ficar, resolvi se procurar Onde você está? Por que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Por que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Por que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Forró Bombado Original Por que você não quer voltar? 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 Sozinho na solidão, porque você me deixou Com a dor no coração Por que brigastes comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação, agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Por que você me deixou? Sozinho na solidão, porque você me deixou Com a dor no coração Por que você me deixou? Sozinho na solidão, porque você me deixou Com a dor no coração Por que brigastes comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação, agora aguenta a solidão Oh, 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 oh Volta, meu amor Oh, 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 oh Volta logo, por favor Oh, 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 oh Volta, meu amor Oh, 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 oh Volta logo, por favor Forrozão, triu paixão Apaixonando os corações Pra quem tira onda de camaro, piorino Se a moda agora é fazer amor de limousina Pra quem tira onda de camaro, piorino Se a moda agora é fazer amor de limousina Se limousina é fácil de camaro, é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pajeira De limousina é fácil de camaro, é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pajeira É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar Pra quem tira onda de camaro, piorino Se a moda agora é fazer amor de limousina Pra quem tira onda de camaro, piorino Se a moda agora é fazer amor de limousina Se limousina é fácil de camaro, é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pajeira De limousina é fácil de camaro, é maneiro Mas eu tô fazendo amor dentro da minha pajeira É bola pra lá, é bola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar É bola pra lá, é bola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar Rebola pra lá, rebola pra cá Entre nessa onda que acabou de chegar Rebola pra lá, rebola pra cá Vem que teu paixão agora vai te ensinar Rebola pra cá